Vou conversar com o meu amigo vereador Luiz da Infornet, Luiz, eu acho que hoje é uma sessão diferenciada, podemos dizer assim, né? Onde que na verdade, plenário completamente tomado por populares, quer dizer, eu acho que incrementa mais a sessão, né Luiz? Bom dia. Chico, bom dia, bom dia ao grupo a gente tem de comunicação. Chico, nós estávamos com saudade disso aí, seriamente, eu já estava com saudade que eu gosto. Eu gosto quando vê uma câmera, quando tem uma câmera lotada, as pessoas aqui para saber do trabalho da gente, aquilo que a gente está fazendo, os projetos futuros, como eu coloquei ali, algumas coisas que nós precisamos de resolver já de imediato e tal. E, assim, não menos movimentada, né? A presença do atual prefeito que esteve aqui, fez aqui suas ponderações, fez suas colocações do que pretende para o município. A gente está aqui para tentar ajudar naquilo que for possível, eu sempre digo, prefeito é o que está e eu sou muito assim, não gosto de falar de ex e gosto de fazer aquilo que ajudar o atual a fazer alguma coisa. A gente gosta de viver o momento. Pronto, pronto, sou um vereador que gosta muito disso. Se nós vamos, vai ajudar a construir, precisa da ajuda para construir, eu estou aqui, mas vou deixar muito claro que eu sou uma pessoa que tem um perfil assim, meio independente, gosto muito dos compromissos feitos e honrados, certo? A demanda eu coloquei aqui para o prefeito, coloquei minhas demandas para ele, tornei público minhas demandas para a questão de apoiá-lo e estou aqui para ajudar ele, para fazer aquilo que for necessário a esse grupo de secretários que ele apresentou aqui, a grande maioria pacajuense, que eu gosto muito disso, eu gosto muito de ajudar esse pessoal de pacajuense que são secretários, como fiz na gestão do Bruno, passei o tempo todo ajudando os secretários dele naquilo que eu podia. E vou continuar meu trabalho aqui, Chico, eu faço nenhum outro. Eu estou fazendo o meu trabalho do meu jeito, a minha maneira, tentando olhar para a população, tentando olhar para aquilo que o nosso povo precisa e ao final dos quatro anos a população vai me julgar se eu tenho direito a um novo mandato, se eu não tenho e eu com certeza vou entender porque aqui eu estou vereador e tudo o que está feito foi o Luiz que fez. É minha responsabilidade, eu sou uma pessoa muito responsável pelos meus atos, gosto dessa independência, eu não gosto dessa história de estar em sombra de ninguém, até porque eu não preciso muito disso, batalho sempre. Apresentei aqui, Chico, eu vou até dizer aqui, apresentei cinco demandas para o prefeito. Pedi a ele que volte a merenda, a primeiro lanche dos meninos nas escolas. O dia de jejum. O dia de jejum, né, dos alunos que eu julgo, muito importante, principalmente para os mais carentes. Porque na verdade tem crianças que vão para a escola e não tem sequer a primeira refeição. Pronto, esse foi um dos pontos para que eu o apoiasse. Pedi a ele aquela questão do lanche dos funcionários do hospital, porque vinham me reclamando da retirada desse lanche. Eu acho que quem faz um plantão de 12 horas no hospital, ele merece. Com certeza ter esses dois lanchos e eu vou continuar trabalhando por isso. Isso aqui, independente de ser Bruno, de ser Flan, quem for o prefeito, eu vou continuar trabalhando pelo servidor, Chico. Tem muita gente que diz assim, Luiz, o Luiz um dia desse será do lado do Bruno, mas o Bruno não é mais o prefeito. Pelo menos até agora, até que a justiça se manifeste. Quer dizer, eu acho que o trabalho é esse, né, Luiz? Chico, eu não posso. Eu não posso parar o meu trabalho. Você é mais prefeito de estimação? Não, eu não posso mudar o meu trabalho porque o prefeito mudou. O meu trabalho vai continuar da mesma maneira. Mês que vem nós vamos votar aqui o orçamento. Eu já estou olhando para o reajuste dos educadores, que nós temos que encaixar dentro do orçamento, que nós não sabemos quanto vem. Eu preciso olhar para os pós-graduados do município, que eu já batalhei, batalhei. Não consegui para eles um reajuste, nem por pequeno que fosse. E são os que ganham o menor percentual da nossa região, dos sete municípios, o nosso é o que ganha o menor. E eu não me conformo com isso. Eu vou continuar trabalhando por isso, Chico. Independente se hoje é Flan, se amanhã for Bruno, se amanhã for Didão. Quem for o prefeito que estiver aqui vai entender a minha independência, se quiser que eu esteja do lado. E vai entender que eu vou continuar trabalhando pelo servidor. Eu encabecei, Chico, essa causa e vai ser uns quatro anos nisso. Eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar. Não vou mudar. Foi o Bruno prefeito, trabalhei, ajudei ele no que eu pude, entrou o Flan, vou ajudar no que eu puder. E vou ser o vereador que se amanhã tiver o Didão prefeito, olha o Bruno prefeito, se quiser que eu ajude, eu vou estar aqui para ajudar. Mas não vou nem dizer que A ou que B não quis fazer. O Bruno teve o tempo dele, teve o período dele, teve o momento dele, trabalhou e trabalhou muito pelo nosso município. Eu vou repetir, eu entendo como um dos prefeitos que mais trabalhou pelo nosso município, foi ele no pouco tempo que ficou como prefeito. Mas agora não está mais prefeito, prefeito é o Flan, que está aqui, nos prometeu continuidade nesse trabalho, inclusive estamos já vendo a questão das licitações, para ver as que estão dentro do contexto que ele entende como legal. Porque cada prefeito tem o seu entendimento, que ele entende como legal, para que a gente continue isso que está fazendo, essas obras que tem no município, continue. E o Luiz da Infernet está aqui para apoiar isso. Se estão aqui, se está aqui para reconstruir, vier para de trás desse balcão, for o Flan, for o Bruno, for o Didão, quem for, eu estou aqui para ajudar e não tenho restrição nenhuma. Não tenho restrição. Tempo que fiquei perto de um, ajudei no que eu pude, vou para perto do outro, vou ajudar naquilo que eu puder, inclusive orientando daquilo que eu tenho conhecimento que ele não tem. Esse lanche dos alunos, por exemplo, foi uma coisa que foi o primeiro item que eu falei com ele. Mas Luiz retiraram, retiraram, foi retirado e eu queria que você retornasse. E o meu apoio, Chico, depende desses cinco itens, aqueles feirantes que estão ali. Por que eu defendo, Chico? Porque eu fui ambulante na minha vida, Chico, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é batalhar o pão de cada dia no meio do sol, Chico, eu sei o que é isso, por isso que já tem um projeto de lei pedindo o calçadão, pedindo que cubra aquilo ali. E é isso que eu quero, a revogação da lei do IPTU, foi uma coisa que eu votei, depois entendi, entendi que aquilo não era correto e eu quero corrigir. E eu vou corrigir isso aí que eu fiz, no próximo quinta-feira eu vou estar aqui para a gente corrigir isso aí, se Deus quiser. A iluminação pública que o Franco pretende mandar para cá, o modelo de redução, eu vou ajudar, porque isso também é matéria orçamentária, vai chegar aqui, eu vou ver como é que a gente pode encaixar essa redução, nem que seja aos poucos fazer ela diminuir para a população. E o meu trabalho vai ser esse, Chico, eu vou repetir, no final dos quatro anos a população está aí, está vendo o trabalho de cada um, ela julgue, ela faça como ela entender, eu estou aqui para servir ao povo, foi para isso que eu fui eleito e estou fazendo o meu papel, Chico, até terminar meu mandato, vai ser essa minha função, vai ser essa minha atividade, vai ser esse o meu objetivo. Obrigado, Luiz. Valeu, Chico, valeu, Grupo RT de Comunicação, já já eu apareço aí, viu, Alex, para nós bater um papo. Obrigado, Luiz.